Ele é de outro estado, Tennessee. Mesmo assim, a pessoa tem que estar ciente das leis e normas do estado em que ela tá. Eu realmente acredito que ele foi sincero e o policial pode optar por dar uma advertência. Nesse caso, por conduzir quadriciclo em estrada municipal. O verão chegou e tem muita gente aqui no lago St. Rayburn. Minha expectativa é ver isso aqui cheio. Primeiro freguês do dia. Tá dando peixe? Ah, olha que beleza. Já chegaram no limite? É, nós tínhamos 167 e podíamos pescar 200. Deve ser uma boa quantidade pra vocês, né? Então, pessoal, eu quero ver a licença de todo mundo. Hoje é o dia da pesca livre. Ai, eu tinha esquecido. É, e vocês são os sortudos, porque eu recebi o e-mail e tal e todo ano eu caio nessa. Hoje é o dia da pesca livre em todo o estado do Texas. Todo mundo pode pescar sem licença. Vocês fizeram direito, marcaram pro dia certo, hein? E eu tenho que me lembrar de não pedir licença pra mais ninguém hoje. Bom, pessoal, agora vocês têm bastante peixe pra comer, né? É isso aí. É. Tá bom, então se cuidem, hein? Pode deixar. Muito obrigada. O departamento tem um dia em que ninguém precisa ter licença pra pescar. Então, muita gente aproveita o dia da pesca livre pra ver se gosta de pescar pra então comprar a licença. Chamei você pra saber se está perto de Hidden Beats. Tô perto da Ilha das Cascavés. O que tá acontecendo em Hidden Beats? Eu recebi um chamado de emergência. Acho que pode ter um desentendimento verbal. A pessoa que chamou se ligou antes que eu pudesse obter todas as informações dela. Eu não estou mais conseguindo contato. QSL, eu tô indo pra lá. Se tiver mais informações, me chama no rádio. Eu recebi um chamado e tá tendo um bate-boca em Hidden Beats. Eu preciso chegar lá antes que se torne físico. Oi, tá acontecendo alguma coisa aqui? Tá. Onde? Ali. Eu tô em Hidden Beats e parece que é uma discussão entre um homem e uma mulher. Eu vou falar com eles. Oi, Polícia Ambiental, venham aqui. O que é que tá vendo? Nada, eu... ele é o pai da minha filhinha. É? É, a gente tá aqui. Tipo, a gente falou alto, mas não estamos... E qual é o seu nome? Meu nome é... Suidade? 17. Eu tava aqui na minha e ela chegou com um papo de... Vem pegar minha filha e eu tava falando pra ela, pô, vai embora. Deixa eu descer. Vai embora, tá fazendo escândalo, tá brigando comigo à toa. E, senhora, eu só vim aqui pra relaxar. Você tá bêbada, vai embora. Eu não tô bêbada. Você tá bêbada, vai embora. Eu não tô bêbada. Tá com a mão vermelha. Eu não tô bêbada. Cadê a criança? Ela tá em casa. Ah, tá em casa? Tá sim. Vocês viviam juntos? Sim, há três anos. Tá. E foi melhor vocês não ficarem mais juntos? É, porque a gente já foi preso, tipo, por briga física, mas não... Vocês estão com um documento? Deixa eu ver. Eu tô com a minha habilitação aqui. Eu tô com a identidade escolar. Eu tenho 17 anos. Eu tenho 23. E você acha que podia tá bebendo? Ah, eu não tô bebendo. Não bebeu nada? Bom, eu posso ter dado um gole na bebida do meu amigo. Eu mostrei pra ele. Eu tinha uma lata, mas eu joguei fora, faz tempo. Você pode usar o seu rádio? Eu tenho que checar os documentos desses dois. Eu acho que ela andou bebendo um pouco. Ela tem 17 anos. 3223 chamando. Eu tô com dois pra pesquisar por nome e data de nascimento. Não, no momento, só um desentendimento verbal. Ela tem 17 anos e com certeza ela tava bebendo. QSL, prossiga com os dados. QSL, eles disseram que já foram parar na cadeia por esse motivo. Tem algum registro da prisão deles? Aqui diz que o suspeito pegou 1222 por assalto. Nós somos treinados pra lidar com desentendimentos de uma certa maneira. O principal é separar as partes e ouvir o lado de cada um. Você tem uma filha com ela? Exatamente. Ok. E sabia que ela tava aqui? Me fala a verdade. Mais cedo, mais cedo. Eu não sabia que ela tinha ficado, sabe? Eu vim com meus amigos, eles quiseram vir aqui. E você não chegou a agredir a moça? Não, ela que me empurrou. Eu não encostei o medo nela. Eu entendo. Por isso eu te respeito como homem, tá? Sim, senhor. Parece que vocês não conseguem se entender, então é melhor você ficar longe dela. Cuida da sua filhinha e faça o melhor pra ela, tá bom? Foi um prazer conhecer você. Sim, senhor. O prazer foi meu. Se cuida. Obrigado. Tá legal. Tá legal. Quanto você bebeu hoje? Fala a verdade. Olha, eu bebi um pouquinho. Eu dei uns goles, mas não foi muito. Você sabe que não pode ficar bebendo por aí, né? Eu sei, sim, senhor. Isso pode ser parte do problema. Você é considerada adulta no estado do Texas. Você tem 17 anos. Eu não vou te levar pra cadeia, tá? Mas, ei, vem cá. Olha, eu vou te dar uma notificação. Você não pode ficar bebendo. Não tem idade pra isso. Tudo bem. Eu não faço mais. Tá bom. Senta aqui, por favor. Olha, eu não vou te dar um sermão, mas eu tenho uma filha de 16 anos, tá? E tem uma de 19, e você tá entre as duas. Aham. Você já tem uma filha. Sim, senhor. Você não devia ficar por aí bebendo, já tendo dificuldades na sua vida, porque essa criança, ela depende de quem? Uhum. Você, porque você é a mãe dela. Uhum. Olha, você pode vir pro lago e se divertir, mas não fica agindo assim, entendeu? Sim, senhor. Você não sabe pra onde você vai, né? Pra cadeia. Volta pra cadeia. Eu não quero voltar pra lá. Tem que criar juízo e criar sua filha, tá bom? Sim, senhor. Combinado? Tá bom. Sim, senhor. Tudo bem, eu não quero voltar a ver você aqui bebendo, tá? Eu não vou mais. Tá bom? Obrigada. Até logo. 32-23, chamando. Resolvido aqui. Vamos voltar. Bom, esse não é o tipo de situação que um policial ambiental vê todo dia, mas eu levei pro lado humano. Eu tenho duas filhas da idade dela. Uma um pouco mais nova, outra um pouco mais velha. Então, se eu puder aconselhar, eu vou fazer o melhor que eu puder.